Eu ia fazer uma selfie aqui na porteira. Não sou mais drogada não. Passei o bastão pra Sandra. Imagina que drogada. Faz 18 meses que tá parado e subiu aqui, ó. Que nós tivemos que segurar ela, amarrar. Porque senão ela... Ela tomou droga antes de sair do... O bolo é de suco de uva integral orgânico. Antes de sair do posto. Bom dia, bom dia. Antes de sair do posto ela já tava drogada. Vá, 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 vá.